É porque eu vou até te falar sobre isso. Ninguém trabalha assim, então tem muita gente que trabalha, né? A Ronda do Consumidor está na cidade de Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte. A Ronda do Consumidor fica mais ou menos uma hora da capital do estado de Minas Gerais. Ao meu lado está a Natália, Natália Andrade, consumidora da SOS Celulares. A SOS Celulares fica na Rua João Rosa, 275, centro de Igarapé. No dia 28 do sete, vamos lá, porque a história começa lá em julho. 28 do sete, ela procurou o estabelecimento para troca de tela e bateria, não é isso? Ok, o que tinha acontecido no seu celular? O pessoal tinha estufado a bateria e tinha dado queimada a tela toda. Ok, era um iPhone X? iPhone X. iPhone X, ok. E aí, depois X? E aí, eles trocaram, deu problema na bateria duas vezes e eles resolveram. Quando foi em setembro, apareceu uma pequena mancha embaixo, só que se ela não tinha caído, nem nada. Eu fiquei meio suspeita assim e mandei mensagem para eles perguntando o valor, achando que eles poderiam falar para mim, alguma coisa. Não, só falaram o valor que era 380. Deixei, porque eu não estava com condições de trocar. Quando foi dia 27 de setembro, essa mancha subiu. Só que não era uma mancha de tipo, quando queima mesmo. Essa mancha estava subindo e descendo, tipo um líquido. Quando a gente punha o dedo assim, subia aquele líquido e descia. Aí eu mandei, eu trouxe o celular aqui, por causa que eu tinha uma menininha de um ano e cinco meses. Eu fiquei com medo de alguma coisa, explodi alguma coisa assim. Trouxe, aí eles foram e falaram para mim que iriam trocar, que não estava na garantia, mas que eles iriam trocar. Beleza, trocaram. Quando foi agora, em novembro, no dia 4, esse celular começou a disparar sozinho. Disparava e eu não conseguia nem mexer em nada. Ele ligava com as pessoas sozinho, tirava fotos e tudo. Eu fui mandar mensagem para eles, eles mandaram eu trazer o celular aqui no dia 7. Eu trouxe o celular no dia 7, deixei o celular aqui. E quando foi no dia 8, eles mandaram eu buscar que não estava mais na garantia. Porque a garantia era só de 30 dias e que valia só do dia 28, do dia 28 do 7. Entendi. Então passaram para a Natália uma porção de informações erradas. O artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor dispõe em que a garantia sobre produtos ou serviços duráveis é de 90 dias. Já falaram para ela que era de 30 dias. Primeiro erro. Segundo erro. De acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor, toda vez que se realiza uma troca de algum produto, a garantia... Então, eu nem diria que a garantia é renovada. Porque não é que a garantia é renovada. Inicia-se outra garantia. Eu até questionei isso e eles falaram que não. Que não existisse, que fica valendo a mesma. Que se eu comprasse um carro, o carro desse defeito, que ia ficar valendo 7 meses de garantia do carro. Que não renova a garantia não. Pois é, não é assim, certo? Então, vamos lá. Pensando tecnicamente, não se renova mesmo a garantia. Então, você trocou a tela, certo? E, então, inicia-se ali a garantia de 90 dias. O novo problema que surge... Aliás, aí você traz... Porque surgiu um problema. Ali começa outra garantia. Por quê? Porque esse último reparo inicia uma nova garantia de 90 dias de novo. E aí falaram pra ela que era 30 e, mesmo assim, pior ainda. Tinha começado já no dia 28 do sétimo. Você não podia ficar sem o celular? Sim, senão eu não podia ficar sem. Qual a alternativa que você encontrou diante da negativa deles? Aí eu fui e procurei lá na minha cidade, que é até primo do meu pai. E ele foi e falou pra mim que ia fazer o serviço pra mim, que ele ia me dar um desconto, porque eu não estava nas condições realmente. Aí eu peguei um cartão emprestado e fiz o serviço em outro lugar. Pronto. Então, agora ela deseja o ressarcimento do valor pago, já que houve a negativa de garantia. Vamos, então, a SOS Celulares, conversar com eles, ouvir deles o que eles iam dizer. A Natália é de São Joaquim de Bicas, que é uma outra cidade aqui vizinha. Veio aqui hoje pra gente tentar resolver esse problema. Acompanhe, então, mais uma reportagem pra Ronda do Consumidor. Estamos chegando a SOS Celulares. Deixa eu ver quem pode conversar comigo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Quem pode conversar comigo? Da Ronda do Consumidor, tem um problema de prestação de serviços? É sobre... É um problema de prestação de serviços. A senhora trabalha aqui? Sim. Como é o nome da senhora? Nayara. Nayara. A senhora se lembra do caso da Natália, do celular, da troca de tela? Sim. Tá, o que aconteceu no caso dela? Na verdade, ela trouxe... Ô, Eva, chama o Vandinho, que o Vandinho que sabe... Eu estava aqui um período, depois eu não estava, mas eu não gostava. A gente pode entrar? Claro. Licença. Obrigado. Bom dia, tudo bem? O senhor é o Vandinho? Sim. Como vai? Sou o Ben Mendes da Ronda do Consumidor, essa é a Natália. O senhor está ciente do caso dela? Sim. O que aconteceu? A gente conversou esses dias para trás. Fizemos a troca de uma tela... Não lembro... Deixa eu só ver na nota. Claro, sim. Eu não lembro se a tela era uma tela paralela. Isso mesmo. A gente estava trabalhando com a tela mais em conta paralela, e uma original de 90 dias de garantia, e a paralela de 30 dias. Eu acredito que o dela foi 30 dias de garantia. Foi a paralela. Foi a paralela de 30 dias. Aí deu problema, ela retornou, já tinha acabado a garantia, só que ela queria renovar a garantia. Eu não sei se é assim que funciona. A gente sempre trabalhou e nunca foi assim. Tá, deixa eu explicar para o senhor, Bandinho, licença aqui. O artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, deixa eu abrir aqui para a gente ler do jeito que está escrito aqui. Que trata sobre a garantia. Ele diz assim. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, caduca ou termina em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos não duráveis. Certo. No caso de uma tela, independente dela ser paralela ou original, é um produto durável. Então entra o inciso segundo. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. Entendi. Então, independente de se haver uma tela paralela ou uma tela original, são 90 dias de garantia. Ótimo. Certo? E outro detalhe, a cada troca ou a cada serviço, a garantia inicia-se uma outra garantia. Uma nova, independente do prazo que passou. É uma nova garantia. Isso eu já não sabia. É bom que eu vou organizar e vou pôr isso agora em andamento. Eu acredito e fico feliz até por isso. Isso é para acrescentar, porque eu sempre trabalhei assim. Sim. Então quer dizer que eu estava trabalhando errado. Isso. Sempre que você exercer uma... o consumidor exercer uma garantia, faz ser feita uma troca de um serviço ou de um produto, certo? Então inicia-se um novo prazo. Ótimo. Ok? Só que como ela tentou o contato com vocês e foi lhe negada a garantia, ela precisou de fazer essa contratação no outro serviço. Entendi. Hoje o que ela gostaria então é do ressarcimento. Tranquilo. Vamos fazer e foi bom porque eu vou adotar essas novas medidas para que apagar certinho. Eu tenho certeza disso. Não. Muito obrigado. Então ela pode passar o Pix para você? Pode. Tranquilo. Passa para ele, Natália. É, você pede. No dia eu até conversei, eu não sei com quem foi. Eu falei assim, mas eu entendo que quando troca a peça tem uma nova garantia. Aí me falou que não. É, eu nunca trabalhei assim. Eu não sabia desse código, então eu estava trabalhando errado. Eu reconheço que eu estava trabalhando errado. Perfeito. A partir de agora eu não precisava, mas vou trabalhar desse jeito para não acontecer. Não, está tudo certo, Vandinho. Errar, todos nós estamos passíveis de errar. É CPF. Agora a forma como se resolve o problema é que mostra a ser verdade. Não, exatamente. Parabéns. Muito obrigado. Qual que é o CPF, Natália? Natália? Isso. Qual o valor? É, 300, foi 380 aqui, da tela. Da tela. É isso mesmo, não é, Natália? Isso. O outro foi da bateria. E o outro foi da bateria, está tudo certo. Confira. Sim, caiu. Certinho. Algo mais que o senhor queria dizer? Não, muito obrigado pela dica que você me deu. Imagina. E agora eu vou adotar isso. Perfeito. Aproveitando então dessa sua abertura. É porque eu vou até te falar sobre isso. Ninguém trabalha assim, então tem muita gente que trabalha, né? É rádio, muita questão. Eu compro essa tela lá com um exemplo, 30 dias. Eu já compro ela com 30 dias. Na hora que eu vou lá, troca, eles não me dão mais garantia. Então, quer dizer, o meu fornecedor já... Então, está errando com você. Mas já que você me dá essa abertura, eu posso depois mandar de presente para você? Um código desse comentário? Eu agradeço. Perfeito. E eu até alinho isso com o cliente, alguma coisa que acontecesse, a gente pode jogar na aula. Combinado. Eu escrevi esse código comentário justamente para isso, para facilitar. Aí eu mando de presente para você. Muito obrigada. Ah, eu não te dou agora porque a gente não é registro. Certinho. Algo mais? Não, só isso. Tranquilo. Muito obrigado, Bandinho. Vamos terminar lá. Vamos lá, gente. Assim que é bom, né, Natália? Nossa, fiquei muito feliz. Maravilha, gente. E é isso. Olha só. Que bonito é uma pessoa assumir, né? Assumir que errou e falar, errei porque eu não conhecia, mas estou apto à mudança. Isso. E de pronto, né, resolver o problema. Mas às vezes que eu conversei com ele, ele me atendeu super bem. Aquela moça que está na porta, ela é mais assim, sabe? Às vezes que eu vim aqui, ela já me tratou mais estupidamente, não me deu muita atenção. Entendi. Mas aí, tudo certo hoje? Caiu agora já? Caiu. Muito obrigada. Como é o nome do seu marido mesmo? João Victor. João Victor, segue a ronda do consumidor também. E o João, a Natália estava falando que ele está com muita vontade de ter o Código de Defesa do Consumidor comentado. Eu vou presentear, tanto o Vandinho, que é um empreendedor que se mostrou aberto para o conhecimento da lei. Então, assim que chegar é porque esse livro aqui, eu não tenho ele mais em estoque. Eu só estou com esse aqui, senão eu daria até para o João Victor esse aqui mesmo. Mas como eu não tenho, eu já fiz em comenda de outros. Aí eu vou doar para o João e para o Vandinho também. Porque o propósito de eu ter escrito esse livro é justamente facilitar o entendimento. E é que meu filho pegou e... Coisas do pai é tela artística para filho, né? Então, gente, o objetivo do livro é isso. É o quê? Ter o artigo lá e, em seguida, o comentário. Porque, perceberam que não basta ter a lei seca, só o artigo? Muita gente não sabe interpretar. Interpreta de modo equivocado. Então, aqui, no caso do 26, por exemplo, que foi o que nós tratamos hoje, o Vandinho, se ele tivesse esse código aqui, se ele tivesse adquirido o código antes, por exemplo, tivesse tido a oportunidade de ter o código antes, ele veria aqui, o artigo 26 aqui. E na hora que eu comento aqui, eu ensino isso. Que é justamente tudo isso que eu falei ali. Que o prazo é uma nova garantia. Oi! Você é um pai, cara. Ah, prazer, meu querido. Um abraço, meu. Valeu. Aproveitando a oportunidade, gente, eu quero adotar agora, nas reportagens da Ronda do Consumidor, algumas dicas sobre profissionais que eu acho que precisam aí de... Que todos conheçam. Eu quero indicar, ela nem está sabendo, mas é a professora Flávia Lucas. O arroba é Flávia P. Lucas, professora de português. Eu sigo altas dicas, ótimas dicas de português para te ensinar a escrever bem. Então, siga lá. E, assim, nas reportagens da Ronda, toda vez que eu encontrar uma oportunidade, eu vou indicar algumas pessoas aí. Tem muitas pessoas que precisam que outras pessoas as conheçam. Ela tem um Instagram grande, não me pediu. Não é o caso de ela precisar que eu faça isso. Eu estou dizendo que nós precisamos de seguir essas pessoas para aprender cada vez mais. Tá bom? É a professora Flávia Lucas. De Igarapé, Minas Gerais. Ótimo desse fecho da reportagem. Reportagem rapidinha, curtinha, aprendizado. Algo mais você quer dizer, Ana? Não, só quero agradecer a vocês mesmo. Se não fossem vocês, não tinha resolvido o que eu tentei antes. Sim. Então, só agradecer a toda a equipe mesmo. Muito obrigada. Perfeito. Para isso é a Ronda do Consumidor. De Igarapé, Minas Gerais, bem-vindos para a Ronda do Consumidor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.